Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ai, eu quero a paz no mar Pega a roubá-lo, pega a roubá-lo, chama o pai pra pescar Pega a roubá-lo, leva a mãe pra avisar Pega a roubá-lo, deixa a isca nadar Pega a roubá-lo, lava a mão pra me dar Pega a roubá-lo, deixa a isca nadar E veio a onda e o roubá-lo Pega a roubá-lo, ai, cadê meu pai? E veio a onda e o roubá-lo Lázaro é vida marinha Aonde as águas são calminhas Lázaro é linda baiá Tem lua, céu e estrelinha Pega a roubá-lo, chama o pai pra pescar Pega a roubá-lo, leva a mãe pra avisar Só pra avisar e chama o pai e roubá Pega a roubá-lo, deixa a isca nadar Pega a roubá-lo, lava a mão pra me dar Só pra me dar e chama o pai E veio a onda e o roubá-lo Cadê meu pai? E veio a onda e o roubá-lo Ai Foi pro mar Foi pro mar Meu pai Era roubá-lo, foi pro mar Era roubá-lo, foi pro mar marejar Era roubá-lo, foi pro mar Meu sabiá Meu sabiá Meu violão Meu pai do céu Essa canção vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Não Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero paz Eu quero a paz do mar